Como fazer refrigerante natural Olá amores, que tal a receitinha de um refrigerante natural caseiro? Você vai precisar de 4 cenouras, 2 litros de água gelada, 1 copo americano de suco de limão coado, 1 copo americano de suco de laranja coado e casca de laranja ralada. 6 colheres de sopa de açúcar e 500 ml de água com gás. Para preparar, pique as cenouras e bata no liquidificador com 1 litro de água. Agora você deve coar. Retorne ao liquidificador com outro litro de água e bata por mais um minuto. Agora acrescente os sucos da laranja e do limão, também a casca ralada e o açúcar. Bata mais um pouco no liquidificador, despeje em uma jarra e adicione água com gás. Misture e sirva gelado.